No cenário econômico brasileiro, as disparidades regionais continuam sendo um grande desafio para a empregabilidade. Um estudo recente divulgado pelo IBGE revelou os estados com as maiores taxas de desemprego no país, trazendo à tona as dificuldades enfrentadas por muitas regiões para gerar oportunidades de trabalho. A Bahia lidera a lista com uma taxa de desemprego superior a 14%. Apesar de seu potencial turístico e cultural, o estado enfrenta grandes barreiras, como a falta de investimentos em setores estratégicos. Pernambuco, com 12,4% e o Amapá, com 10,9%, seguem logo atrás no ranking. Outros estados, como o Rio de Janeiro, Sergipe, Piauí e Alagoas, também estão entre os piores, com taxas que variam de 10% a 9,9% de desemprego. Esses números são reflexos de uma série de fatores, incluindo a crise econômica, a falta de investimentos em infraestrutura e a dependência de setores econômicos mais vulneráveis. Além disso, a falta de qualificação profissional agrava ainda mais a dificuldade para a população acessar o mercado de trabalho. As consequências dessa alta taxa de desemprego são severas. Aumento da pobreza, desigualdade social e, muitas vezes, crescimento na violência urbana. Para reverter essa situação, medidas como incentivo ao investimento, a melhoria da infraestrutura e a promoção de uma educação de qualidade são cruciais. Para saber mais sobre esse cenário preocupante, vou deixar o link aqui na descrição sobre essa matéria. Esse conteúdo enfatiza os pontos principais da matéria, trazendo uma visão clara e direta dos desafios enfrentados por esses estados. Claro que o poder político, federal principalmente, estadual e municipais, tem que trabalhar em conjunto para reverter esse quadro. E claro que sabemos que isso também é reflexo dos nossos governantes, os quais por nós foram eleitos e estão governando o nosso país. Poderes federais, estaduais e municipais. Esperamos ansiosamente que esse quadro mude e que nós possamos nos encontrar em um país com maior equilíbrio econômico. Obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo. Obrigado por sua companhia.